O LTCAT não tem como enviar os eventos de SST no E-Social, em específico o evento S2240. E se for enviado mesmo sem o LTCAT, você vai estar cometendo um crime. Se você não me conhece, meu nome é Tiago, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. E eu vou falar aqui de um assunto polêmico, eu vejo muita gente me perguntando. Tiago, qual risco eu devo enviar para o LTCAT do E-Social? Tiago, meu cliente não tem LTCAT, como fazer um envio? Tiago, o LTCAT está faltando informações, como que eu vou enviar isso para o E-Social? Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer essa informação, pessoal. E trazer uma orientação para vocês, o que fazer nesses casos, qual orientação dá para o cliente. Se você que é o cliente, que é a empresa que está contratando uma empresa de SST, o que você precisa se atentar? Mas antes de a gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. Principalmente no que tange ao LTCAT, Lauro de Insalubridade, Lauro de Periculosidade, Higiene Ocupacional e o E-Social. Lembrando também que nós temos um grupo do WhatsApp, é um grupo onde eu divulgo meus principais conteúdos, os vídeos que a gente divulga no YouTube, alguns que a gente divulga no Instagram. Então nesse grupo, ele serve para quê? Para você se manter informado dos conteúdos, das lives que a gente está trazendo para vocês e sempre muito conteúdo de qualidade para vocês, tá pessoal? E se você quer se capacitar, Thiago, eu quero aumentar os meus conhecimentos nos eventos de SST no E-Social, realmente dominar, saber o que fazer, como fazer, eu quero também te convidar para o curso Dominando o SST no E-Social, que esse curso, ele te ensina passo a passo a como fazer o envio. Nesse QR Code você vai conseguir acessar a página de vendas do curso, mas aqui na descrição do vídeo, todos os links que eu comentei anteriormente, estão também aqui na descrição, inclusive, o do Dominando. Mas vamos lá, final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso, mas primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, antes da gente saber, poxa, sem o LTCart, como é que eu vou enviar o 2240, ou por que eu não posso enviar e por que isso caracteriza como crime? Para a gente chegar nessa conclusão final, a primeira coisa que a gente precisa entender é a finalidade dos eventos de SST no E-Social. Para quem já me segue há mais tempo, quem participa das minhas lives, já me viu várias vezes falando sobre isso, que a finalidade dos eventos de SST no E-Social é nada mais é do que substituir o formulário do PPP físico, além do formulário da CAC também. Pessoal, esse descritivo aqui, esse parágrafo, esse texto, ele está descrito no manual do E-Social. Se você for lá no manual do E-Social, você vai ver que os eventos de SST no E-Social, ele tem como finalidade principal substituir os formulários da CAC e do PPP físico. Essa é a principal finalidade dos eventos de SST no E-Social. Prova é que a portaria 313, lá de 2021, porém ela foi alterada pela portaria 1010, de 24 de dezembro de 2021 também, aonde que ele trouxe que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o PPP será emitido exclusivamente pelos eventos de SST no E-Social. Então, pessoal, nós temos uma prerrogativa legal. A portaria 313 falou, olha, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, não existe mais PPP físico. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, a única forma, a forma exclusiva de se emitir o PPP será através dos eventos de SST no E-Social. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? E é correto a gente afirmar que o E-Social nada mais é do que o PPP eletrônico. O E-Social, no geral, não só os eventos de SST, porque quando a contabilidade, ou o DP da empresa, ou o RH da empresa faz o cadastro inicial do trabalhador, depois faz o cadastro inicial da empresa, aquelas informações do cadastro inicial também entram no PPP. Além da CATE, apesar que o raso não está entrando mais no PPP, mas lá o 2240, aquelas informações da CATE do 2240 também compõem o PPP. Eles também fazem parte do PPP. Então, pessoal, é correto, sim, a gente afirmar que o E-Social, hoje, eu estou gravando esse vídeo agora em 2023, deixa eu ver a data exata, dia 8 de setembro de 2023, é a data que eu estou gravando esse vídeo. Hoje, nessa data, eu só consigo emitir o PPP dos meus trabalhadores através do E-Social, informando não só os eventos de SST, mas também alguns eventos relacionados a cadastro do trabalhador, cadastro da empresa, e outros eventos também, que é dos nossos colegas da contabilidade, DP ou RH. E detalhe, o evento S2240 no E-Social, ele corresponde ao campo de profissiografia do PPP. Então, quando a gente pega lá o PPP físico, ele tem um campo lá de profissiografia. Se você pegar esse campo de profissiografia lá do PPP físico, você vai ver que é exatamente as mesmas informações que estão no 2240 no E-Social, que é a descrição das funções, é a identificação dos riscos, é o resultado da medição, é a técnica utilizada, é a eficácia dos EPIs, dos EPCs, e aquelas perguntinhas relacionadas ao EPI. Então, tudo isso compõe a profissiografia, além de os nomes e os dados do profissional que elaboraram o LTCAT, que são os responsáveis técnicos, responsáveis pelos registros ambientais. Então, tudo isso vai aonde? Vai no campo de profissiografia do PPP físico, e quando a gente pega o evento do S2240 no E-Social, ele corresponde ao campo de profissiografia. Ele é exatamente o mesmo que a profissiografia, ok? O que isso significa? Que toda legislação que rege o PPP também vai reger os eventos de SST no E-Social, principalmente o evento S2240. Então, toda norma, toda legislação que fala sobre o PPP, eu posso transpor para o evento S2240 do E-Social. Eu posso transpor. Por que eu posso transpor? Porque a portaria 313 fala que a única forma de se emitir o PPP a partir de 2023 é através dos eventos de SST no E-Social. Então, quando eu pego a legislação que fala sobre o PPP, eu automaticamente estarei falando sobre os eventos de SST no E-Social. Então, a legislação que rege o PPP rege os eventos de SST no E-Social, ok? Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque agora a gente vai entrar na legislação previdenciária, tá? Então, beleza. Tiago, como é que se emite um PPP? Como é que eu vou enviar o 2240 no E-Social? Isso também está previsto na legislação previdenciária. Lembra, gente, o PPP é um documento. Sendo um documento, precisa ter uma legislação que rege ele. Qual legislação que rege o PPP? Então, vou trazer para vocês algumas delas. Primeiro, onde que eu quero focar é o parágrafo 3º do artigo 68 do decreto 3048. Para quem não conhece, é o RPS. É o RPS. O que acontece, pessoal? É o regulamento da Previdência Social. O que acontece? O que fala o parágrafo 3º? Ele fala o seguinte. O parágrafo 3º do artigo 68 do decreto 3048, ele fala que para comprovar que o segurado, ou seja, que o trabalhador está exposto a agentes prejudiciais à saúde, será feita a comprovação de que o trabalhador está exposto a agentes prejudiciais à saúde. Essa comprovação será feita através de documento em meio físico ou eletrônico emitido pela empresa ou para o seu propósito com base no LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Tiago, mas aqui ele não está falando que é o PPP. A gente entende que ele é o PPP através do parágrafo 8º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, ou documento eletrônico que venha substituí-lo. Então, quando eu pego aqui, ele fala que em documento em meio físico, eu estou me referindo ao PPP. Aí ele traz ou o eletrônico, ou seja, um documento eletrônico que venha substituir o PPP. Então, o entendimento, pessoal, o entendimento do parágrafo 3º, do artigo 68 do decreto 3048, este documento referido aqui, é entendido que ele é o PPP. E sabendo que o PPP hoje, eles são os eventos de SST no E-Social, então vamos traduzir, vamos entender que o PPP hoje, ele é o evento de SST no E-Social. Em especial, o evento S2240, que é o evento que fala sobre os riscos. Então, vamos lá. Para comprovar, vamos traduzindo. Para comprovar que o trabalhador está exposto a um agente prejudicial à saúde, essa comprovação será feita através do evento S2240 do E-Social. Lembrando que eu estou traduzindo, tá, gente? Será feita através do evento S2240 do E-Social, emitido pela empresa. E o evento S2240 do E-Social, ele deve ser emitido com base no LTCAT. Vocês estão vendo, gente? O que eu estou querendo trazer para vocês? O que eu estou querendo falar para vocês, fazer vocês entenderem? É que para mim poder enviar o evento S2240 no E-Social, eu tenho que ter o LTCAT. Cara, sem LTCAT não tem envio, tá? Sem LTCAT não tem envio. Então, o que isso significa, pessoal? Para preencher o PPP, a empresa é obrigada, é obrigatório ter o LTCAT. Não existe, pessoal, pelo amor de Deus, não existe previsão legal, seja na Lei nº 8.213, no Decreto 3048 ou na IN-128, que me possibilite preencher o PPP sem o LTCAT. Não existe, gente. Não existe. Ah, Tiago, o artigo tal da IN-128 fala que eu posso preencher o PPP sem o LTCAT. Não, não existe. A gente tem lá os documentos que podem substituir o LTCAT, mas há condições. Eu já até gravei vídeos, lives falando sobre isso aqui no YouTube. Vocês vão achar alguns conteúdos nesse sentido, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é sem o LTCAT não tem PPP físico. E lembrando que se o PPP hoje é o evento de SST no E-Social, sem o LTCAT não tem 2240 no E-Social. Por quê? Porque é prerrogativa, gente. Vamos voltar aqui, ó. Prerrogativa. O documento será emitido com base no LTCAT. Se não tem LTCAT, não tem PPP. Se não tem PPP, hoje o PPP é quem? O 2240 no E-Social. Se não tem LTCAT, não tem 2240 no E-Social. Pelo amor de Deus. O que eu tenho visto de colegas enviando o 2240 para o E-Social sem LTCAT? Contadores falando para as empresas. Não precisa contratar LTCAT. É só você falar os riscos que o trabalhador está exposto a enviar para o E-Social. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Você está colocando o teu cliente em risco. E qual o risco? O risco é o seguinte. Eu ia falar que eu achei que já era esse slide, mas não é. Mas o risco é que a empresa, ela pode estar cometendo um crime. E eu vou falar isso daqui a pouquinho. Aguenta aí. Vou provar para vocês o porquê que é crime, tá? E só lembrando também uma outra coisa. Antes da gente entrar nessa questão do crime, até eu me confundi aqui, achei que era esse slide, mas não é. Um outro ponto muito importante, que toda vez que eu falo em LTCAT, eu tenho certeza, muitos de vocês confundem. Muitos de vocês acham que o LTCAT é um documento que serve para identificar insalubridade e periculosidade. E não é. Não é. LTCAT não tem essa finalidade. O LTCAT não serve para identificar insalubridade e periculosidade. Porque eu duvido, ou melhor, eu desafio a qualquer um de vocês que está me assistindo. Vai lá na INR15, na INR16 ou até mesmo na CLT. Procura a palavra LTCAT. Você não vai achar. Ou procura o termo, laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Você também não vai achar. Por quê? Porque LTCAT não é um documento trabalhista. O LTCAT não visa identificar insalubridade e periculosidade. O LTCAT visa identificar o quê? O enquadramento ou não a aposentadoria especial. A palavra LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ele está presente lá na Lei nº 8.213, no Decreto nº 3048 e na INR128. Na legislação previdenciária você vai achar esse termo LTCAT. Na legislação trabalhista, não. Então, se o seu LTCAT estiver identificando insalubridade e periculosidade, e não estiver identificando o enquadramento ou aposentadoria especial, eu já te falo, você também não pode usar esse LTCAT para enviar o 2240 no E-Social. Até existe, inclusive, eu já emiti o que eu chamo de 3 em 1, que é o LTCAT junto com o laudo de insalubridade e periculosidade. Mas tem que ter, no mínimo, 3 metodologias e 3 conclusões. E uma das conclusões tem que ser o quê? O enquadramento aposentadoria especial. Se não tiver isso, você não pode enviar o 2240. Por quê? Porque daí o teu LTCAT não vai atender às exigências da INR128, em específico o artigo 277 e 276, 276, se eu não me engano, que ele fala que o LTCAT tem que ter a conclusão da aposentadoria especial. Então, toma cuidado. LTCAT é o documento que visa identificar a aposentadoria especial. Se o teu LTCAT identifica tudo, menos aposentadoria especial, sinto muito que o teu laudo não serve para o 2240. Contrate uma empresa que realmente sabe o que é um LTCAT e sabe como elaborar um LTCAT. Porque quem fez para você esse laudo, me desculpa, está errado. E se você profissional que está me assistindo e não sabia disso, eu te oriento, vamos estudar. Vamos estudar, porque agora com o E-Social, se você fizer um laudo desse jeito para o teu cliente, você vai prejudicar o teu cliente. Aqui na descrição do vídeo tem o meu curso de elaboração de LTCAT. Também fica a critério. Quem quiser se capacitar a saber realmente como fazer, vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês. Mas vamos lá. E se o meu cliente não possui o LTCAT? Ou se o LTCAT falta informações? Então, vou dar algumas dicas para vocês. Tiago, ferrou. Ferrou, 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 Tiago. Estou enviando o 2240 sem o LTCAT. E agora? Ou então, Tiago, o LTCAT está errado. Não tem informação de insalubridade. Ou melhor, não tem informação de aposentadoria especial. Só tem insalubridade e periculosidade. Ou então, Tiago, o meu LTCAT está faltando informação. Preciso enviar dados para o E-Social, para o 2240. E não tem todas as informações no meu LTCAT. O que fazer nesses casos, pessoal? Primeiro, se o cliente não tem LTCAT, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é elaborar o LTCAT dele. Se você é uma empresa de SST, se você está me assistindo, trabalha ou é dono de uma empresa de SST, pegou um cliente que não tem LTCAT, não prometa que você vai enviar os eventos de SST no ato da assinatura do contrato. A primeira coisa que você tem que fazer para ele é o LTCAT. Sem o LTCAT não tem como. Outro máximo que você pode fazer é, depois de já ter identificado e reconhecido os riscos, por função, já vai enviando o 2240 enquanto você está elaborando o LTCAT. Mas você já definiu. Então, o que você enviou lá vai ser o que você vai colocar no teu laudo. E você já está se responsabilizando por aquele período. O máximo, o máximo que pode ser feito é isso. Agora, enviar o 2240 sem o LTCAT já é um problema. Tiago, eu enviei e agora, tá? E agora você tem duas opções. Você pode excluir o evento ou fazer o LTCAT. Então, já faço o LTCAT, só que o LTCAT tem que bater com o que foi enviado no E-Social. Se não foi, a melhor hipótese é exclua os eventos e faça o novo envio com base no LTCAT vigente. Sem LTCAT, tá errado, tá? Tá errado. Tiago, e se faltam informações do meu LTCAT ou o LTCAT está totalmente contra a norma? Ele não atende o que a norma determina. O que você pode fazer nesse caso? Você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com o profissional que fez esse LTCAT e vai mandar ele fazer as correções. Assim, ó, profissional, o teu LTCAT aqui está faltando o enquadramento da aposentadoria especial. Eu preciso que você atualize isso aqui. Gente, foi pago. O cliente pagou para ter um LTCAT. Se o LTCAT não tem conclusão de aposentadoria especial, o profissional que fez o laudo precisa fazer essa correção, cara. Se você que está me assistindo é dono de empresa que contratou uma empresa de SST, você tem que cobrar que ele faça isso. Tiago, e se ele não fizer? Cara, aciona o teu jurídico. Tiago, não tem um jurídico. Contrata. Você pagou por um laudo. O profissional precisa saber do que ele está fazendo. Se ele não sabe ou fez errado, ele precisa fazer a correção. Se ele não fez, aciona esse profissional na justiça. É a mesma coisa. Ah, o cliente sofreu uma multa porque o laudo estava errado. Responsabiliza o profissional. Ele não é o responsável técnico. Ele não assinou o laudo. Ele não emitiu uma RT, no caso do engenheiro. Então, ele é o responsável técnico. Se for erro por responsabilidade técnica, responsabilize ele. Contrata um advogado e responsabilize ele. Como assim, cara? Você me fez um laudo aqui que me prejudicou? O teu laudo faltou informação? O teu laudo estava fazendo um enquadramento errado? O teu laudo estava enquadrando uma coisa que não tem enquadramento? E aí? Responsabilize o profissional. Se você é uma empresa de consultoria de SST, pegou um cliente que já tinha um laudo emitido por outro profissional, analise. Se estiver errado, oriente o teu cliente a pedir para esse profissional fazer a correção. Nessa mesma perspectiva. Se não, a outra hipótese é, cliente, o profissional não quer corrigir? Então, me desculpa. Você vai ter que pagar para fazer outro laudo. Porque esse laudo aqui está faltando informação. Pessoal, todas as perguntas que o 2240 faz tem que estar no LTCAT. Qual o risco? O risco tem que estar no LTCAT. Qual a descrição da atividade? A descrição da atividade tem que estar no LTCAT. Qual que é a técnica utilizada? Tem que estar no LTCAT. Qual EPI é eficaz? Tem que estar no LTCAT. Qual o número do CEA do EPI? Tem que estar no LTCAT. Todas as informações do 2240 tem que estar no LTCAT. Se não, não pode enviar o 2240. Se o LTCAT está faltando informações, então mande o profissional que elaborou esse LTCAT corrigir o laudo. Por que, gente? Porque o PPP, o 2240, é o espelho do LTCAT. O LTCAT tem que ter todas as informações para abastecer o 2240. Não crie informações que não estão no LTCAT. Porque você não está se responsabilizando tecnicamente por aquilo. E você pode comprometer o teu cliente caso haja uma fiscalização. E se tiver uma fiscalização ou uma perícia, o que o juiz ou o fiscal fala assim, tá, tá aqui o PPP do trabalhador. Cadê o LTCAT que deu base para esse PPP? Por quê? Tudo que está escrito aqui tem que estar no LTCAT. Se não tiver, o fiscal pode multar a empresa. E aí? Por quê? Porque o PPP, ele é preenchido com base no LTCAT, cara. Se você não tiver as evidências no LTCAT, não pode preencher o PPP. Essa é a base e essa é a regra, gente. Tá? Tiago, meu cliente não tem o LTCAT, mas vou enviar mesmo assim o 2240. Toma cuidado, como eu falei agora há pouco. Enviar o 2240 no e-social sem o LTCAT é crime. E agora eu vou provar o porquê. Por que que é crime? É crime porque o parágrafo terceiro do artigo 281 da IN-128 fala que a prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica nos termos do artigo 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público nos termos do artigo 297 também do Código Penal. E detalhe, gente, pra quem já emitiu o PPP físico, eu tenho certeza que você não leu o que tá escrito aqui no campo de responsabilidade pelas informações. Tá escrito exatamente a mesma coisa. Declaramos para todos os fins de direito que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, que aqui entra os dados da empresa e os dados do trabalhador, e das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. O que que são essas demonstrações ambientais? Isso aqui, pessoal, vai estar lá no artigo 276, ou é o 277, é um dos dois, eu não lembro agora de cabeça, da IN-128, tá? Onde que ele fala sobre o LTCAT, então o LTCAT é uma das demonstrações ambientais, e onde que ele fala que o PPRA, o PGR, o PCMSO, o PGRTR, podem substituir o LTCAT também, denominado como demonstrações ambientais, tá? Então, quando ele fala em demonstração ambiental, ele tá se referindo ao LTCAT, ou os documentos que podem substituí-lo quando aplicado, não é porque é um PPRA que pode substituir o LTCAT, tem condições, uma das condições é ser assinado para o engenheiro médico de trabalho, ter metodologia previdenciária, ter conclusão de aposentadoria especial, e muitas outras, tem vídeos meus aqui no YouTube falando sobre isso, tá? Então aqui, ó, constitui crime de falsificação de documento público, falsidade ideológica, parará, parará, parará. No próprio PPP sempre teve essa informação, eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca leu essa informação no PPP. Pega os PPPs que você já emitiu, leia essa parte de responsabilidade pelas informações, ou seja, quem está assinando o PPP, está afirmando que tirou as informações das demonstrações ambientais. E se não tem LTCAT? De onde que você tirou essas informações? Se não tem LTCAT, você está falando para o governo o seguinte, ó, esse aqui é o PPP, eu emiti ele com base no LTCAT, mas não tem LTCAT. Então o que você fez? Você está transcrevendo informações falsas no PPP. Por quê? Porque toda vez que você preenche o PPP, entrega para o trabalhador e o trabalhador dá entrada no INSS, ou seja, pega esse PPP, leva para o governo, que é ali o INSS, representado pelo INSS, você está falando que o documento, ou seja, o PPP, foi emitido com base no LTCAT. Quando você emite o PPP, você está falando para o governo que você tem o LTCAT e emitiu o PPP com base no LTCAT. Se você não tem o LTCAT, você mentiu para o governo, você não tem, mas o governo, ao receber o PPP do trabalhador, automaticamente ele deduz, essa empresa tem LTCAT. Mesmo sabendo que a maioria das empresas que fazem o PPP não tem. E isso vale para o 2240. Quando você envia o 2240 para o governo, você está afirmando para o governo eu tenho o LTCAT e foi com base neste LTCAT que eu enviei o 2240. É isso que você está afirmando para o governo. E se você enviou o 2240 e não tem o LTCAT, você acabou de cometer uma mentira, você contou uma mentira para o governo, você forneceu uma informação falsa para o governo. Por quê? Você falou para o governo que você tem, mas você não tem. Então é uma informação falsa. Acabem da crime. Quem que vai preso? Ou melhor, quem pode ir preso? O dono da empresa ou o preposto. Ou seja, você que tem um certificado digital do teu cliente, ou a procuração eletrônica do teu cliente, que fez o envio. Toma muito cuidado. Tiago, já viu alguém sendo preso? Nunca vi, pessoal. Ninguém sendo preso por conta disso. Mas também o governo não tinha condições de fiscalizar as empresas igual ele tem condições de fiscalizar com o E-Social. Então eu te pergunto, vai pagar para ver? Vai pagar para ver se você vai ser fiscalizado ou não? Se você vai ser preso ou não? Então toma cuidado, pessoal. Resumindo, para a gente encerrar esse vídeo. Os eventos de acesso ao E-Social correspondem ao PPP eletrônico. Toda vez que eu falo em PPP ou nos eventos de acesso ao E-Social, estou me referindo ao PPP. Então, toda legislação que rege o PPP rege os eventos de acesso ao E-Social. O 2240 do E-Social corresponde ao campo de profissiografia do PPP físico. E volta a dizer, toda legislação que rege o PPP físico também rege os eventos de acesso ao E-Social. Em especial, o 2240. Para enviar o 2240, a empresa precisa do LTCAT. E o LTCAT deve possuir todas as informações que o 2240 exige. Caso contrário, você não pode enviar o 2240 para o E-Social. O LTCAT deve conter apenas os riscos previdenciários. Se o LTCAT possuir riscos trabalhistas, esses riscos devem ser desconsiderados. Por exemplo, tem muita gente que coloca lá no LTCAT, ah, frio, radiação não ionizante, eletricidade. Gente, esses riscos não estão na legislação previdenciária. Consequentemente, não estão no anexo 4 do decreto 3048. E, consequentemente, não estão na tabela 24 do E-Social. Se o teu LTCAT contemplou riscos que não tem códigos na tabela 24 do E-Social, esses riscos você deve desconsiderar e não enviar ele para o E-Social. Até porque não tem como enviar, porque não existe código para esses riscos. Lembrando que o código 0501001 só é utilizado se houver processo judicial. Tanto é que, a partir de novembro de 2023, você tem que informar o número do processo que autorizou aquele enquadramento aposentadoria especial. Então, tomem cuidado. Tem vídeo meu aqui no YouTube também falando sobre isso, sobre o código 0501001. Então, se o LTCAT tiver riscos, se o LTCAT tiver riscos que não tem código na tabela 24 do E-Social, você deve desconsiderar esses riscos e não enviá-los para o E-Social. Por quê? Porque se não está na tabela 24, não está no anexo 4 do decreto 3048, não gera aposentadoria especial, não envia. Em tese, quem está elaborando o LTCAT não deveria nem ter colocado esses riscos no teu laudo. Mas, por algum motivo, ele colocou, tudo bem. Se o LTCAT tiver um risco, este risco deve ser enviado, mesmo que o resultado da medição esteja abaixo do nível de ação. Aqui é um outro ponto muito importante. Se o teu LTCAT tiver um risco, você deve enviar para o E-Social. Ah, Tiago, tem calor, mas não enquadrou com uma aposentadoria especial. Você deve enviar. Tiago, tem ruído, mas o ruído está lá, deu 83 decibéis. você deve enviar para o E-Social. Mas, Tiago, a gente só não envia para o E-Social os riscos que geraram aposentadoria especial? Não, gente. Você deve enviar para o E-Social, com 2240, todos os riscos que estão no LTCAT. Por quê? Lembra que eu falei que o LTCAT, o PPP é cópia do LTCAT? Se está no LTCAT, gente, você tem que enviar. O profissional que elaborou o LTCAT já previu todos os riscos. E esses riscos têm que ir para o E-Social. Esses riscos têm que entrar no PPP, mesmo que esteja abaixo do nível de ação, mesmo que não há enquadramento aposentadoria especial, mesmo que não enquadrou na permanência. Tem que enviar. Mas, Tiago, enviar o 2240 garante o enquadramento aposentadoria especial? Não, gente. Não garante. Porque o artigo 284 da IN128 prevê isso, que todos os riscos devem ser enviados para o E-Social, mesmo que não haja enquadramento. Inclusive, vai ter vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Vai ser o próximo vídeo depois desse aqui, possivelmente na semana que vem. Se você já está na semana que vem ou posterior à semana que vem, é só procurar aqui no YouTube esse vídeo que eu vou falar sobre isso também no próximo vídeo. Já está na minha lista. Ok? Se o LTCAT não reconheceu nenhum risco físico químico-biológico de forma simultânea, aí sim eu envio o código 0901001. Também tem vídeo meu falando sobre isso. O código 0901001 ele só é enviado para o E-Social quando 100% dos riscos físicos, químicos e biológicos, o trabalhador não tem exposição a 100% dos riscos físicos e biológicos. Aí sim é enviado esse código. Caso contrário, não é enviado. Ou melhor, corrigindo, se tiver algum risco físico-químico ou biológico, eu vou enviar apenas o código daquele risco. se não tiver nenhum risco físico, nenhum risco químico, nenhum risco biológico, eu envio o código 0901001. Também tem vídeo meu aqui no YouTube falando sobre isso. Se a empresa não possuir o LTCAT ou o LTCAT estiver com informações erradas, a empresa deve solicitar ao profissional que elaborou o laudo a fazer as correções. se a empresa não tem LTCAT, a primeira coisa que ela tem que fazer é elaborar o LTCAT para enviar o LTCAT. Se o LTCAT está errado, tem que fazer a correção do laudo. Nunca, mas nunca envie o LTCAT sem o LTCAT, porque isso pode caracterizar um crime e quem está fazendo o envio ou os donos da empresa poderão ser penalizados por conta disso. Então, pessoal, é isso aqui que eu queria passar hoje para vocês. Se você falar assim, pô, Thiago, cara, que incrível as informações, agregou muito. Se essas informações agregou para você, pessoal, eu quero te convidar também para o curso Dominando o SST Noi Social. Quem é meu aluno do curso Dominando o SST Noi Social e assistiu as aulas, que eu tenho muito aluno que às vezes não assistiu as aulas ainda, mas ia assistir as aulas e já sabe de todas as informações que eu passei aqui não é novidade para os meus alunos. Não só isso, mas muitas outras informações. Cara, nós damos todo o direcionamento de como enviar o 2240, o 2210, o 2220 para o E-Social, inclusive como preencher o PPP físico nesse curso Dominando o SST Noi Social. Tudo de forma correta, além do suporte que a gente tem no grupo do WhatsApp e muitas outras informações, muitos bônus também que tem dentro do curso. Se você quiser conhecer o curso, entra nesse QR Code. Lembrando que a gente tem ele no formato de mensalidade e anuidade. Pô, Thiago, não tem condições de comprar o curso agora. Pô, mas dá uma olhada na mensalidade. Cara, é um valor super acessível, você vai comprometer somente aquele valor da mensalidade. O mês que você pagou, você vai ter acesso às aulas. O mês que você não pagou, o acesso é bloqueado de forma automática e você pode cancelar a qualquer momento. Ou assistiu dois, três meses de curso. Quer cancelar? É só entrar em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe executa o cancelamento para vocês. Cara, é incrível, é sensacional. Fica a dica aí para vocês também. Então, está aqui na descrição do vídeo, também nesse QR Code aqui, você vai achar o link para acessar. Se você quiser conhecer todos os meus outros cursos de higiene ocupacional, LTK, TILIP, E-Social, Ruído, Calor, Vibração, Química, etc, etc, além das nossas redes sociais, nesse QR Code aqui, você vai achar, mas também está aqui na descrição do vídeo. No mais, pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo pela presença, participação de todos vocês. Espero que esse vídeo tenha agregado. Vou deixar a sugestão, vai estar aqui do lado, sugestão de vídeos aqui para vocês também. Aproveito que aqui no nosso canal tem muito conteúdo de valor para vocês. Um forte abraço e até mais.